ai vaca véi precisando queimar o bíblio de esses bezerres galera eu não sei como faço as vaca véi é tudo brabo tem um aqui e um ali assim como é que eu vou fazer agora aqui 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 queria mostrar para vocês como é que eu faço mas vai ter jeito não que eu tenho aqui tem que ser ligeiro galera espantada nessa para lá e pulo na cerca o outro onde está escondidinho pulo ai para pegar eles no chão ai eu necessito das duas mãos ei 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 para lá ó vem de volta complicado galera complicado hein mas vou fazer aqui depois eu ponho um vídeo aí para vocês como é que eu fiz